Fala investidor, fala investidor, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir um fato relevante que saiu aqui sobre o HGLG11, então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações. Bom, antes de mais nada eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir esse vídeo para ajudar bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E bom, o que a gente teve aqui foi basicamente uma compra de dois imóveis, dois ativos aqui pelo HGLG. Então o CSHG Logística aqui, fundo de investimento imobiliário, comprou da LOG Comercial Properties e Participações aqui dois instrumentos, via dois instrumentos, formalizou a aquisição de ativos logísticos localizados na cidade de Betinho e aqui o preço conjunto atual aqui de R$ 453 milhões. Conforme a gente pode ver aqui, o fundo firmou o instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel, um CCV aqui, por meio do qual se comprometeu atendidas determinadas condições precedentes a adquirir pelo valor total de R$ 244 milhões aqui, esse é o primeiro imóvel, tá? Mais ou menos uns R$ 2.500 por metro quadrado. Eles compraram a totalidade do imóvel logístico. O preço do Built Suit aqui, do BTS, vai ser corrigido pelo INCC a partir de julho de 2022, uma correção que está limitada ao dia 15 de outubro aqui de 2022, ou a data de entrega do imóvel BTS, o que ocorrer primeiro. Então, o CVV também aqui determina um ajuste de preço e esse ajuste foi calculado em R$ 5.138.000. E aqui o imóvel objeto do CCV é um ativo logístico monousuário, atualmente construção na modalidade Built to Suit, que é aquele que eles constroem para atender determinadas necessidades de quem está fazendo esse contrato para alugar o imóvel, com área bruta alocável de 95.730 metros quadrados. Foi integralmente locado aqui para a empresa de grande porte, com previsão de conclusão de construção no terceiro trimestre de 2022. Aqui a gente vê umas imagens do imóvel BTS em construção, e a localização do imóvel BTS aqui fica próximo ali da cidade de Betim, na rodovia Presidente Costa e Silva. O preço do BTS aqui será pago em três tranches diferentes, então R$ 167 milhões sujeito ao cumprimento das condições precedentes, pagos juntamente com a assinatura da escritura. R$ 37.800.000 sujeito ao cumprimento também das condições precedentes, no prazo de até 12 meses contados do pagamento descrito no item 1. Caso haja variação maior ou menor do IPCA, previsto em 5,26%, no período, vai haver um ajuste na parcela para representar o IPCA no período entre a assinatura da escritura e pagamento, e R$ 38.500.000,00 aqui, também sujeito ao cumprimento das condições precedentes, no prazo de até 18 meses aqui contados do pagamento descrito no item 1. Então também, caso haja variação maior ou menor do índice do IPCA, previsto para 7,16%, no período, vai haver um ajuste na parcela para representar o IPCA. Aqui, além desse primeiro imóvel, concomitantemente aqui a assinatura do CCV, o fundo firmou nessa data o contrato de compra e venda de ações e outras avenças, um SPA, por meio do qual se comprometeu a atendidas determinadas condições precedentes a adquirir pelo valor total de R$ 209 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 3.166 por metro quadrado, 47,88% das ações de companhia que detêm empreendimento, conforme a gente vai dar uma olhada aqui. Então essa SPA detém o seguinte empreendimento, é um condomínio logístico multiusuário com oito galpões logísticos construídos e alugados, com área bruta alocável de 137 mil metros quadrados, que estão alocados para empresas de grande e médio porte. Então eles adquiriram aqui uma parte, mais ou menos metade desse condomínio logístico, conforme a gente vê nas fotos aqui, já está construído. também fica ali na região de Betim, mas na rodovia Fernão Dias. Também vai ser pago aqui em três tranches, está então a primeira em R$ 143 milhões aqui, a serem pagos na data de fechamento da transação, R$ 32 milhões aqui no prazo de 12 meses contados do pagamento da primeira tranche. E a mesma questão aí com relação ao IPCA, então previsto também 5,26% no período, vai haver um reajuste aí na parcela para representar o IPCA no período, e a última tranche aqui de R$ 32 milhões, quase R$ 33 milhões de reais, igualzinho a terceira tranche do outro imóvel comprado pelo fundo. Então aqui o fundo vai fazer jus proporcionalmente quando concluída a transação, os direitos decorrentes dos contratos de locação já firmados e vigentes aqui entre a SPA e os atuais inquilinos do condomínio logístico, e nessa data o fundo não desembolsou nenhum dos valores de preço e não vai receber ainda nenhuma remuneração referente aos imóveis até a conclusão da transação. E bom, é isso por hoje, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, se foi útil considera curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui, e também compartilha esse vídeo com quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!